Todo mestre foi uma vez um desastre. Olá, aqui é o Rafael Yanch e no vídeo de hoje eu tô começando uma nova fase aqui no canal aonde eu vou começar a abrir um pouco mais os assuntos que eu trago e vou começar a falar também sobre mentalidade. E eu vou tentar trazer sempre a mentalidade por trás de ser um investidor de sucesso dentro do mercado imobiliário e eu vou fazer o meu máximo pra conseguir dividir algumas ideias e algumas estratégias com você. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a ideia de que a pessoa que você enxerga hoje como sendo um mestre em alguma coisa digamos um mestre em fazer investimentos em imóveis essa pessoa já foi uma vez um desastre nisso que ela faz muito bem hoje. Então deixa eu dar um exemplo pra conseguir mostrar como que isso funciona. Recentemente eu gravei um vídeo contando a história de um dos investimentos do Fabrício Peruso e esse investidor, o Fabrício Peruso, ele já tá há anos e anos no mercado ele já tem mais de 15 anos de experiência e hoje em dia ele é um mestre em fazer bons investimentos em imóveis. esse, pra te ter uma ideia, ele consegue transformar 10 mil reais em mais de 140 mil reais de lucro em apenas um negócio, levando apenas um ano. Se você quiser entender melhor como que ele fez isso, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra você clicar e poder assistir esse vídeo mas vamos lá, o que eu tô querendo mostrar aqui é que o Fabrício, embora hoje ele seja capaz de fazer investimentos que rendam lucros incríveis usando alavancagem. Então, ele sendo um mestre nesse assunto hoje, não faz com que ele tenha sido um mestre quando ele começou há 15 anos atrás. Eu tenho certeza que dentro da história do Fabrício, ele já foi um desastre em relação a dinheiro, em relação a fazer excelentes investimentos, eu tenho certeza que ele fez péssimas escolhas quando ele começou a sua jornada como investidor. E aí, nesse vídeo, eu tô querendo te mostrar que isso acontece com todo mundo e não somente dentro da área dos imóveis, que é o foco aqui do canal mas isso também acontece na sua área profissional isso também acontece na sua área de relações amorosas com seu parceiro ou parceira então é bem provável que você seja um desastre em tudo que você comece a fazer de novo e isso é normal. Eu, por exemplo, fui um desastre quando eu comecei nos investimentos em imóveis eu também fui um desastre quando eu comecei a gravar vídeos pra postar aqui no YouTube algumas ideias e algumas estratégias que eu tinha aprendido ao fazer investimentos em imóveis e ao estudar tanto sobre esse assunto. Então, eu tenho certeza que se você for lá nos meus primeiros vídeos eu tenho certeza que você vai ver que eu era um desastre em relação a gravar vídeos. Eu não sabia como olhar pra câmera, eu não sabia como olhar e falar ao mesmo tempo eu fazia muitos erros de dicção, fazendo ah, como e eu não era dinâmico hoje em dia eu tenho muito mais habilidade eu já sou, digamos, um mestre em gravar vídeos aqui pro YouTube porque eu já fiz isso muito e se você quiser, uma das estratégias então pra você começar a se tornar mais mestre naquilo que você faz é começar a fazer muito daquilo vamos dar aqui só um exemplo ainda falando aqui do canal eu já fiz mais de 350 vídeos falando estratégias contando sobre histórias lições que eu aprendi nesse mercado então, ao fazer 350 vídeos eu pude praticar muito essa habilidade de gravar vídeos pra dividir conhecimento vamos trazer mais um exemplo pro mundo dos imóveis quando eu comecei essa carreira de investimentos em imóveis eu sabia que uma das coisas mais importantes era saber qual que era o real valor de mercado de um imóvel então vamos supor que eu queira comprar um imóvel pra fazer um bom investimento e você já sabe, se você me acompanha há um bom tempo que uma das formas de fazer isso é comprando um imóvel que vale, por exemplo, 200 mil se você comprar ele por 120 mil você tem uma margem de lucro e você, na verdade, uma margem de segurança que pode se tornar lucro no futuro então, eu descobri num período aí da minha jornada de investidor que era super importante eu descobrir o real valor dos imóveis pra saber se eu vou estar comprando ele abaixo do valor de mercado ou não simples assim e o que que eu fiz? eu dei um jeito de me aprofundar e aprender como fazer isso e eu comecei sendo um desastre não sabendo como fazer isso e depois de um tempo eu aprendi a avaliar um imóvel eu fiz várias avaliações eu até trabalhei com isso por um período de tempo acabei avaliando na minha contagem mais de 100 imóveis nesse período e hoje eu tenho um conforto muito maior em relação a saber avaliar um imóvel bom, eu não quero deixar esse vídeo muito grande ele já está com 6 minutos e eu quero finalizar ele dizendo se hoje você se sente um desastre em algumas áreas da sua vida o meu recado pra você é que você pode ir melhorando com o passo que você vai praticando essas habilidades e você pode fazer isso no mercado imobiliário você pode fazer isso na área financeira em relação a conseguir acumular mais dinheiro você pode fazer isso na área de relações pessoais com seu esposo com sua esposa com seu namorado com sua namorada então você pode praticar e ir aprendendo com os seus erros então quando nós somos um desastre nós erramos bastante e o importante é você aprender com esses erros esse aqui é o meu recado de hoje se você quiser se aprofundar e aprender as estratégias por trás de se fazer bons investimentos em imóveis eu sempre deixo aqui embaixo um link na descrição dos meus vídeos para você poder se cadastrar na lista VIP do Educar Imóveis porque lá eu dou de presente um e-book um e-book onde eu explico três grandes estratégias que você pode usar para fazer excelentes investimentos em imóveis e eu também dou um vídeo onde eu explico cinco formas de você comprar imóvel abaixo do valor de mercado eu tenho certeza que você vai adorar esses dois presentes que eu dou para quem se inscreve na lista VIP do Educar Imóveis mas é isso então muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais e a gente se vê de novo no próximo vídeo e aí e aí a gente se vê de novo